PEREQUETI 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 ILE AIE Na rota dos tambores do Maranhão Na gruta dos sonhos São Benedito aparecer Acompanhado de um anjo Acompanhado de um anjo Lá do Taomé Que abençoou o tambor de crioula Reencantou asa Reencantou asa Reencantou asa E o boi de Pindaré E na casa das minas Ele fez Ele fez O coro do Jeje Falar nessa roda Também tem ele Aie Pra fazer você cantar Nessa roda Também tem ele Aie Pra fazer você cantar Mas quando o tambor tocou A festa ficou melhor PEREQUETI Baixou Sambor no catimbó Mas quando o tambor tocou A festa ficou melhor PEREQUETI Baixou Sambor no catimbó PEREQUETI 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 Sambor no catimbó PEREQUETI Sambor no catimbó PEREQUETI Sambor no catimbó Eu quero ouvir você dizer Cante Vibre Ninguém cala a boca de Pabou Mami Carcara Ninguém cala a boca de Pabou Mami carcara Eu quero ouvir mais uma vez Cante Vibre Ninguém cala a boca de Pabou Mami carcara Ninguém cala a boca de Pabou A mão me cargará Levante de sabres A noite caiu A noite da glória talvez Na hora da verdade De grandes sabres malês Com fúrias e sonhos Na tex 1835 Volta ao mundo malês O sonho tão belo foi subtraído Mas ecoa no coro Do majestoso e ler Por toda a cidade O vitórioso Mas ecoa no coro No coro, no coro, no coro Do majestoso e ler Por toda a cidade O vitórioso Eu quero ouvir você dizer Cante Aê, aê Vibre Aê, aê Ninguém cala a boca de babão Mami carcara Ninguém cala a boca de babão Mami carcara Mami carcara O poder O poder, o fim e a rainha Esqueci da Luísa Marrinho Temperou a revolta No templo da memória Em nome de Alá Ser o dono da terra Para calavardia Os nossos caminhos Só quem tem pra atuar Não tem medo da guerra Escorrega, levanta E nunca está sozinho Escorrega, levanta E nunca está sozinho Diz Há luvas Nessa luta Andara Salindo Em contante Com o pé Há luvas Ninguém cala a boca de babão Mami carcara 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 Eu quero ouvir mais uma vez Cante Aê, aê Vibre Aê Ninguém cala a boca de babão Mami carcara Ninguém cala a boca de babão Mami, carcara Obrigada